Ei, Cuma, tu quer comprar piqui, mulher? Aqui tem muito piqui, ó. Ei, mulher, eu nem sabia que já era o tipo de piqui. Chega pra cá. Tem machincho, mulher. Aqui tem muita coisa. Vou buscar outras coisas, Cuma, que ele tem muita coisa ali pra vender. Muito. Nem sabia que era o tipo de piqui. Tem piqui, ó, piqui, machincho, batata. Eu tenho muita coisa aqui, Cuma. Tu quer piqui? Mulher, eu quero é tudo, mas não tem dinheiro, não. Mas nós troca, mulher. Troca. Eu tenho um tachuzão aqui. Vamos lá que troca. Agora. Tu vai querer quanto, mulher? Quanto é que valeu de você? Vai ser vinte piqui nesse tacho. Peraí, peraí, senhora. Peraí, peraí, peraí. Coloca a gente, cumpadi. Coloca os piqui, piqui. Por que, cumpadi? Você não quer, não? Eu fico, mate. O fato de que está fazendo um negócio aqui. Você está fazendo um negócio nós dois, cumpadi. Cumpadi, por favor, não compre piqui, não. Fede demais. Fede não, cumpadi. Tu cozinha e passa na frente dele, cumpadi. Vai. Bota o piqui, meu tio. Olha aí. Eu lhe dou dez real. Só para você não comprar esses piqui. Me dou dez real. Vou me dar os dez. Mas ela quer comprar o piqui. Por favor, minha cumpadi. Olha, piqui tem, ó. Me dá o dez, meu cumpadi. Me dá os dez real. Piqui tem, ó. Quiapo. Não tem piqui. Me dá os dez real, meu cumpadi. Tem piqui, para de conversa. Tem piqui, tem pimenta de cheiro. Tem uma salsa doce aqui, ó. Compre o que você quiser, minha cumpadi. Menos piqui, porque é fete demais. E eu sou seu vizinho piqui. Aí você cozinha piqui dentro de feijão. Rapaz, lá em casa eu falto é correr de casa. Por favor. Olha, me dá vinte piqui no tacho e mais dez real de piqui. Não, irmão, minha cumpadi. Não, você me deu. Não tem mais negócio, não. Eu me deu os dez reais. Foi para você não comprar piqui. Aí você pega e compra os dez real das outras coisas. Então eu piquei aqui. Tem negócio, não. Rapaz, como é que pode me ocorrer dessa? Não, eu vou passar esse meu piqui agora. Eu vou descascar, meu cumpadi. Aí eu vou botar no ensaqui, no congelador. Vamos passar a semana comprando. Obrigada, viu, treinado. Calma, meu cumpadi. Calma, calma, não vai querer não. Eu digo que não quero, mas não tenho dinheiro hoje, não. Deixa para outra. Batata doce, olha. É boa a batata doce. Quer dizer que você trocou esses piqui-biqui nesse tacho. Um biquinho de jistro de arado, minha cumpadi. Meu cumpadi, ó, passei por um ano com vontade de comer piqui. Agora que chegou, eu vou comer. Não tem nem coisa assim, não. Não tem negócio, não. Vamos comer o piqui mesmo. Tula tiquinha, tula tiquinha. Hum. Você vende esse tacho aqui por quanto para mim? Você dá para os dez reais, dá que você trocou? É o jeito, né, cumpadi. Você dá para os dez, dá? É o jeito, né? É meu, é meu, é meu. Tula tiquinha. Fica aqui, fica aqui o seu negócio. Isso aí. Tula tiquinha. Eu vou lhe dar cinquenta reais. Não tá? Não, não, não. Vou lhe dar cinquenta reais para você nunca mais encostar aqui para mim. Encostar aqui para vender piqui. Piqui, por favor, está combinado? Eita bagaceira. Está combinado? Mas é o grito, o piqui. Não tem jeito não, é que tem o grito. Porque o dono anda vendendo piqui com o pai. Você tem que vender. É? É. Então me dá meu dinheiro, porque não dá meu dinheiro. Não, não. Ô, chefe, mas não dá meu dinheiro, você me dá o dinheiro, não. Eu vou buscar ali os dez reais do tacho aqui. Vou buscar. Vou buscar, bom. Ah, você não tem mais, não. Esse tacho. É enrolar mesmo. Eu vou já atrás dele. Pode ir. Eu vou atrás dele, compadre. Atrás do meu tacho, rapaz. Deixa aqui, rapaz. E você... Ah, meu Deus do céu, esse cumpadre é enrolado mais, não, mulher. Não dá minhas coisas. Ah, eu ia guardar para o povo não mexer no tacho. Não, comadre. Eu vou ali embora, porque o cumpadre foi enrolado ali, ele carregou, metou tudinho. Aí eu não vou atrás dele mais, não é. Ah, eu ia guardar para o povo não mexer no tacho.